Música Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, o consultor de empresas e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, Nelson Canabarro, fala com a gente sobre sustentabilidade social, como se monta um projeto nessa área e qual deve ser o foco principal. Depois, teremos um dos maiores especialistas do Brasil em esoterismo, um dos diretores do canal do YouTube Realidade Fantástica, Marcos Roberto Kuznik, professor de História com mestrado em Educação, conversando com a gente sobre esoterismo. Voltamos em instantes. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é sustentabilidade social. Comigo no estúdio está o professor da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também consultor de empresas, Nelson Canabarro. Professor, obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Lente Aberta. E como o senhor é consultor de empresas e navega por esse universo com certa facilidade, eu gostaria que o senhor explicasse para o público de casa como se constrói um projeto de sustentabilidade social, conhecido popularmente como responsabilidade social, e se existe alguma diferença entre responsabilidade social e sustentabilidade social, conceituando as duas, por favor. Muito bem. A responsabilidade social, ela é uma ação que não tem muito tempo de existência, ela já está, as empresas adotaram isso faz uns 20 anos, 25 anos aproximadamente. E a ideia é você devolver para a sociedade uma parte do que a sociedade entrega para a empresa na forma de consumo dos produtos dessa empresa, então na forma de lucro. Então é desenvolver a comunidade ao redor da empresa e, dependendo do porte da empresa, desenvolver comunidades ao redor do mundo. Algumas empresas adotam esse processo. Então isso é o que se chamava antes de responsabilidade social. Atualmente se fala muito em responsabilidade socioambiental, que é você trabalhar o pilar da sociedade, o desenvolvimento social, a sustentabilidade ambiental e também a questão econômica das comunidades onde a empresa tem atuado. E garantir com esse triplo resultado que os projetos de responsabilidade social ganhem vida e sustentação própria. Quando se fala em sustentabilidade social, na verdade ele tem duas vertentes. A palavra sustentabilidade remete para a questão ambiental. Quando a gente fala da auto-manutenção, ser sustentável, é sustentação do projeto. É encontrar maneiras de ter receitas próprias para não depender da empresa, enquanto estiver operando, não depender 100% da empresa que criou o projeto. E com isso ganhar pernas próprias. Em Ponta Grossa, por exemplo, nós temos um projeto que representa muito bem isso, que é o Sacolona. O Sacolona foi um projeto criado inicialmente pela prefeitura, depois ele foi com a prosar, a associação com a produção de sacolas retornáveis, eu que conduzi esse início de projeto. A Rodonorte, que tem uma demanda muito grande de produção de banners e comunicação visual de estrada e não tinha como dar destinação para isso, então ela tinha uma necessidade. E casando as duas coisas, foi criado o projeto Sacolona. A Rodonorte fez um investimento forte nisso, criando marca, desenvolvendo qualidade, ajudando a desenvolver produto, colocando as senhoras no mercado, comprando itens no início do processo, mas ao mesmo tempo a associação que foi criada teve que desenvolver mecanismos de negócio, de mercado, para que não dependesse do investimento da empresa. Então isso é um projeto que ganhou a sustentação, a sustentabilidade, para que ele possa continuar existindo independente do aporte financeiro da organização. Então atualmente, na verdade, as grandes empresas procuram investir em projetos desse tipo, onde as comunidades abracem a ideia, sejam beneficiadas num primeiro momento, mas depois se tomem posse do projeto, sejam donos do projeto e possam conduzir sem a constante necessidade de aporte financeiro. É uma tecnologia social, podemos colocar assim? Sim, é uma tecnologia social. A caridade, filantropia, foi a primeira fase dessa tecnologia social. Então era muito comum você ter a arrecadação de alimentos, ainda existe isso, mas as empresas faziam lá arrecadação de alimentos em prol não sei do que, arrecadação de agasalho, em prol da campanha do agasalho, centro de voluntariado da empresa, iam lá numa comunidade, faziam atividades de recriação. Essa foi a primeira fase. Foi bom porque colocou as empresas conversando com a comunidade, mas esse tipo de ação não desenvolve ninguém. Ninguém fica melhor depois que recebeu uma cesta básica. Ele mata a fome, apaga um incêndio da vida dele. Mas se ele não se transformar, dali 30 dias ele vai precisar de novo que alguém dê uma cesta básica. Então a caridade, ela ficou sendo assim, campanhas, que as empresas ajudam a acontecer, mas o ideal é que a caridade deixe de existir. Porque a caridade é melhor para quem faz do que para quem recebe. Para quem recebe, às vezes, é uma prisão. A pessoa se torna dependente de receber aquela ajuda, aquele bônus, às vezes até se acomodam recebendo ajuda mensal e não corre atrás de conseguir o próprio sustento, de resolver a própria vida. E quem faz a caridade se sente muito bom, se sente um bom cristão, e está agradecido, orgulhoso até de si mesmo de estar fazendo essa caridade. Não é que seja ruim, é bom. É bom as pessoas se aproximarem, principalmente de quem tem mais dificuldades. Mas as empresas entenderam que isso não desenvolvia nada na comunidade. Então foi dado um segundo passo, que foi a responsabilidade social, que é desenvolver projetos, por exemplo, escolarização da comunidade, projetos ambientais, projetos de geração de renda, que daí essas ações desenvolviam as pessoas da comunidade e a comunidade se tornava melhor a partir desse aporte financeiro. E uma terceira onda que está em andamento, que começou com o Bill Gates, então é um começo fora da reta, porque tem muito dinheiro disponível, atua no mundo inteiro. Mas é o que chama de negócios inclusivos. A proposta é bastante interessante. Eu conduzi aqui em Ponta Grossa para Maciça, na época, duas ações dessa natureza. E a proposta é assim, a empresa investe numa comunidade local de baixa renda que tem problemas sociais, indicadores sociais ruins, para desenvolver um negócio com essas pessoas. E esse negócio vai passar a ser conduzido e gerido pelas pessoas da comunidade. E num primeiro momento, são duas formas, tem uma terceira, mas que no Brasil ainda não existe. A primeira forma é você desenvolver um fornecedor. Então, por exemplo, a produção de uniformes da Maciça, na época, nós desenvolvemos uma comunidade aqui em Varanas, criando uma associação chamada Aproveste, onde as senhoras lá, que eram chefes de família, que criavam filhos sozinhos, passaram por um programa de treinamento em costura industrial, e a empresa desenvolveu a marca, o produto, um padrão de qualidade, e passou a comprar os seus uniformes profissionais dessas mulheres. Ao invés de comprar das grandes fornecedoras, para reduzir custo, tratavam como um investimento na sociedade e transformaram essas mulheres em empreendedoras. Uma segunda forma é você desenvolver um potencial cliente. Então, você desenvolver, por exemplo, uma linha de produção de roupa, quando você tem uma indústria têxtil. Então, você vai investir na comunidade para gerar um negócio, que vai produzir roupa e que vai consumir o teu produto. Mas o start do processo é um dinheiro que a própria indústria têxtil está investindo nesse futuro comprador. Também vai desenvolver, pegar pessoas da base da pirâmide e transformar em empreendedores. E a terceira forma, que é o que é feito pela Fundação Bill e Melinda Gates, as grandes fundações mundiais, Fundação Kellogg's, emprestam um volume de dinheiro para uma comunidade, para eles usarem durante 10 anos, acompanhem com um plano de negócios, mentoria, coaching, as pessoas para elas se desenvolverem, com o compromisso de que essas pessoas vão devolver o dinheiro depois de um tempo de 5, 10 anos, sem nenhum juro. Mas elas vão ter que trabalhar, conquistar a independência financeira e devolver o empréstimo, para que esse dinheiro seja usado em uma outra comunidade. Então, isso é muito comum, só que a Fundação Bill e Melinda Gates colocam em países subdesenvolvidos, como, por exemplo, a Angladeira recebe muito dinheiro dessa fundação, neste formato. É um empréstimo de longo prazo, sem cobrança nenhuma de juros e com apoio para que a comunidade se desenvolva, possa conseguir a independência financeira e devolver o empréstimo que aconteceu. Hoje em dia, caminha-se para isso, desenvolver a comunidade para que ela não precise do aporte financeiro da empresa. Isso seria sustentabilidade econômica, do ponto de vista econômico, isso? Exato, exatamente. Que é o que vai garantir, na sequência, a sustentabilidade social, porque daí as pessoas conseguirem viver desse projeto, e a questão ambiental, que é a conscientização que todo mundo tem hoje em dia, não se investe mais em projetos sociais que vão contra qualquer condição ambiental. Pelo que eu pude entender, essa terminologia sustentabilidade social é um derivativo de sustentabilidade ambiental, e pelo que eu pude entender a sua fala nesse bloco também, porque quando se fala em sustentabilidade ambiental, se fala em produzir sem agredir o meio ambiente. Sim. Isso é plenamente possível, ou pelo menos com um dano minimizado. Sim. Algumas atividades causam impacto, como por exemplo a mineração. E a mineração é necessária. Não se planta, por exemplo, num mundo sem calcário agrícola. Exatamente. A gente precisa do calcário. Não há o que fazer. Então há como lidar com esses buracos do solo mais tarde de outras formas. A extração de xisto, betuminoso também, tem toda uma tecnologia de recomposição ambiental na sequência. E aqui eu estou mencionando esses exemplos apenas para terminar o bloco com a seguinte pergunta. É possível, levando em consideração esse contexto, de aplicar essa terminologia sustentabilidade às mecânicas sociais? Ou seja, produzir socialmente sem impactar negativamente em nenhum outro aspecto, já que as relações humanas são tão complexas? Muito bem. É possível. Tudo é possível. Tudo depende muito do ponto de partida e da intenção de onde se quer chegar. E do desenvolvimento das pessoas que estão envolvidas no processo. Porque assim, tudo é gente. Você vai desenvolver um projeto social, um projeto socioambiental, um projeto de responsabilidade social ou um negócio inclusivo, são pessoas que vão passar por um processo de desenvolvimento. Se nesse processo, que é desenvolver a mente das pessoas, para elas ganharem autonomia, aumentarem sua capacidade de realização, autoestima, amor próprio, autoconfiança, tudo isso tem que fazer parte do pacote de um projeto de responsabilidade social. Porque senão, a hora que a empresa tirar o apoio, o projeto morre. Porque as pessoas que estavam lá dentro não se desenvolveram e se tornaram dependentes do projeto. Então, isso é um problema. Agora, pegando a questão da miríade de coisas que podem ser afetadas, é quase impossível você não ter um aspecto que você não vá produzir agressão. O que você tem que fazer é ter o controle e a mitigação dos riscos. Fazer um trabalho para minimizar os riscos e impactos. Mas, normalmente, os projetos que as empresas investem são projetos que não têm impacto ambiental. Eles vão ter mais impacto social. E as questões que podem acontecer é de você ter que, ao longo do caminho, ter que ir trocando pessoas, deixando pessoas para trás, porque não acompanharam o desenvolvimento do projeto e do processo e tem que substituir por gente que vai ajudar a coisa a crescer. Eu acho que esse é o maior dano que pode acontecer. Professor Canabarro, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema continua sendo sustentabilidade social. Comigo no estúdio está o professor da UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, também consultor de empresas, Nelson Canabarro. Professor, o senhor falou uma coisa no bloco anterior que me chamou muito a atenção. Investir na autoestima, na autoconfiança, literalmente ajudar as pessoas a prosperar. Repassar conhecimento. Quando eu usei a expressão tecnologia social no bloco anterior, eu me referia a conhecimentos específicos que são repassados às pessoas auxiliadas nos projetos sociais, que acabam permitindo que elas se tornem independentes. Às vezes até mesmo gerando bons negócios na sequência que melhoram a vida de todos. Não existe sociedade sem empreendedorismo. A gente já fez um programa sobre esse assunto. E a figura do empreendedor é necessária. Sem a figura do empreendedor, e cada um tem a sua função, o seu mistério, o seu talento, sem a figura do empreendedor, nós não temos um capitalismo execuível. E uma sociedade execuível por consequência. Aí vem a necessidade de fazer o questionamento que eu vou fazer agora. Temos uma sociedade extremamente desigual. Por isso a necessidade de sustentabilidade social no mundo. Tem projetos nos Estados Unidos, todas as grandes empresas têm projetos nessa área. E no Brasil as grandes empresas estão aos poucos aderindo a essa filosofia. E o senhor mesmo já me disse em uma outra entrevista, em uma outra emissora, que quando uma pessoa se encontra muito fragilizada, é preciso estender a mão, porque ela precisa de ajuda. Ela precisa de amparo e de orientação para poder caminhar sozinha depois. Esse seria o grande mérito dos projetos de responsabilidade social? Literalmente salvar vidas, fazendo com que essas pessoas sejam resgatadas de um marasmo social? Esse deve ser o grande mérito. Deve ser a busca do mérito da ação social, do responsabilidade social. Mas nem sempre ela tem esta visão. Depende muito de quem está conduzindo o processo. Porque quando você começa um projeto de responsabilidade social, na minha opinião, sempre o foco tem que ser a transformação das pessoas. E você só transforma as pessoas com conhecimento e palavra, mais nada. Não adianta dar dinheiro, tanto que tem muitos casos de pessoas que moravam na favela, ganharam na megacena e voltaram a ser pobres. Então o dinheiro não transforma ninguém. Pode transformar para pior, mas mudar a mente, mudar o comportamento, é muito difícil acontecer isso, a não ser que a pessoa tome uma atitude e entenda que o dinheiro veio também para este fim. Então, quando você começa um projeto pensando no que ele vai trazer para a empresa, ele começou errado. Que muitas vezes é isso que vai acontecer. Muitas vezes a empresa começa com um projeto social para ela conseguir mídia, para ela conseguir envolver os funcionários, fazer uma boa propaganda, um balanço social razoável, um balanço de responsabilidade social interessante. e não pensa na comunidade onde ela está fazendo. Inclusive, oferecendo um pacote fechado. Então, eu tenho este projeto, vou fazer com vocês este projeto. Em vez de levantar as necessidades da comunidade, que às vezes aquele projeto não casa com a necessidade da comunidade. Quando é que um projeto vai garantir a transformação da realidade das pessoas? Primeiro, existe uma oferta possível no mercado e uma necessidade que uma empresa possui. O exemplo do Sacolona é exatamente esse. Tinha um projeto andando e a empresa tinha uma necessidade e casou os dois. Isso foi, se não me falha a memória, uns 12 anos atrás e o projeto está caminhando. Quantas empresas fecham no primeiro e no segundo ano? E o projeto Sacolona continua caminhando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o aspecto tem que ser o de transformação das pessoas que foram envolvidas no projeto. Eles têm que se libertar da condição social que elas vivem e essa libertação não é ficar rico ou morar numa casa melhor, é libertar a mente da prisão que ela está, de que ela é pobre, de que ela é incapaz, de que ela não tem condições, que ela não tem recurso. Porque quando você vai começar uma empreitada, você tem que começar pelos recursos possíveis, aqueles que estão à sua mão. E gente é um recurso possível em todo lugar. Agora eu preciso de gente empreendedora, gente que tenha confiança de que as coisas vão acontecer e que não tenha medo de fazer acontecer. Então, aí o foco do projeto é a transformação das pessoas. De maneira que mesmo se o projeto acabar, as pessoas não são mais as mesmas. Elas passaram por uma mudança, vão tomar posse da sua vida e vão conseguir fazer outras coisas porque aprenderam ali e se desenvolveram. Através do quê? Do conhecimento, de técnica, de interação social, de network, que o projeto de responsabilidade social pode levar no conjunto da obra. Então, esse é o ponto chave. Todo projeto que a empresa vai fazer na comunidade, o foco é desenvolver gente. Se for preciso, no período que está lá, dar uma cesta básica todo mês, dá. Porque se a pessoa não tem comida, ela não vai ficar no projeto. Então, eu resolvo um problema que ele tem aqui e do outro lado eu trabalho questões relacionadas ao desenvolvimento da pessoa, do cidadão, do indivíduo. Isso passa por autoestima, passa por amor próprio, porque quando você vai conversar com qualquer pessoa que está em situação de extrema pobreza, o que é comum entre eles? Eles se acostumaram a fracassar. Então, eles fracassaram uma vez, fracassaram duas, fracassaram três. Chega um momento que eles deixam de fracassar, eles param, eles abandonam. Então, não é fracasso. O abandono não é fracasso. Começa um negócio, na primeira dificuldade ele cai fora, porque ele pensa, nossa, eu vou fracassar de novo. Então, a tendência dessas pessoas é não ter autoconfiança nenhuma. Nessa categoria entram os atuais desalentados no mercado de trabalho? Sim. Dá para colocar numa categoria similar, porque o desalentado, ele não está numa condição de extrema pobreza, né? Ele só não está conseguindo voltar para o mercado de trabalho. Então, mas ele passa pela mesma situação de autoconfiança, de autoestima, de amor próprio, e é preciso reconstituir esse tecido psicológico da pessoa para ela ter potência para fazer as coisas acontecerem. Sair de casa achando que vai dar errado é o primeiro passo para dar errado. Porque todas as suas ações vão ter menos energia do que precisa, menos vontade do que precisa e menos empenho do que precisa. A tendência é que elas deem errado mesmo, porque você não está lá 100% ou 110% acreditando que aquilo vai acontecer. Então, eu tive, né, tenho essa bênção aí de fazer parte de projetos dessa natureza já há muitos anos. E ver, assim, uma pessoa que está jogada no lixo, né, no lixo humano, vamos dizer assim, e ela percebe, acenda uma centelha, assim, que ela percebe que, não, eu consigo fazer esse negócio. Essa transformação, isso não tem investimento que pague. E só tem um jeito de fazer isso, é você conviver com as pessoas durante o projeto e usar a palavra para transformar as pessoas. Porque a maneira como você fala com os outros, o que você diz para os outros, ou destrói ou constrói. Na verdade, a palavra, ela é uma chibata que não sai a marca. Você jogou uma palavra ruim, não importa se você estava nervoso, bravo, você já falou, essa marca vai ficar para sempre. Tem coisas que você ouviu quando era criança, quando era adolescente, que até hoje marcam a tua história, até o teu comportamento. Eu sou assim, todos nós somos assim. E o que é o trabalho de recuperação do cidadão? É fazer essa quebra de modelo mental. Não, eu sou maior do que isso, isso ficou no meu passado, isso não pode dizer quem eu sou, o tamanho que eu vou ter. E se eu começo um projeto, sem me preocupar com essa transformação inicial, a tendência do projeto é fracassar. as pessoas começarem a fugir. Na primeira dificuldade, no primeiro trabalho, vamos dizer assim, mais pesado que precisa ser feito, você acaba tendo uma desistência em massa das pessoas porque elas acham, não é porque são vagabundo, não é nada disso. É porque não têm autoconfiança e acham que não vão conseguir fazer o trabalho. Então, eu vi muito isso nos projetos que eu trabalhei. Eu lembro assim que quando eu tive esse discernimento, eu estava começando um projeto em Tibagi, chamado Eco Moradia, e era só com mulheres praticamente, e todas da boa família, marido preso, quatro, cinco filhos, passando fome, vivendo em situações extremamente precárias. Então, não adiantava, lá a gente ia construir casa. Como é que eu vou chegar para um grupo de pessoas que não está conseguindo construir a própria história e dizer que vai construir uma casa? Então, nós ficamos 90 dias com encontros semanais, trabalhando somente esses aspectos da autoestima, do amor próprio, da autoconfiança, da motivação, da potência para o trabalho. E, quando nós fomos fazer o primeiro tijolo que elas mesmas fabricaram, parecia que tinha nascido um filho, assim, quando nós pegamos o primeiro tijolo pronto na mão. E se nós tivéssemos começado com pressa, 90 dias para trás, começado com o tijolo, possivelmente aquele projeto não teria dado certo. E nós fizemos lá um núcleo habitacional em Tibagir, desse formato, com mulheres que nunca tinham construído uma casa e elas construíram um núcleo habitacional. Por quê? E nunca mais foram as mesmas. O projeto acabou, trocou o prefeito, não existe mais o eco-moradia, mas essas pessoas se transformaram, elas perceberam que elas são capazes e aí vão fazer outras coisas para ganhar a vida. De maneira um pouco poética, a gente poderia dizer que os projetos de responsabilidade social passam por Santos e UPI, ou seja, és responsável por aquele que cativa-se. Sim, exatamente. Principalmente, transformar as pessoas para melhor, fazer elas recuperarem aquilo que a gente nasce, que não tem criança que se sente desmotivada, que não tem curiosidade, que não fica inventando coisa, não é criativa. Todas as crianças são assim, se você olhar qualquer, criança de 0 a 6 anos de idade, hoje em dia, principalmente a geração alfa que está aí, é um povo diferente, parece outra espécie de ser humano. E todos nascem assim, mas no meio do caminho vão acontecendo coisas pela desigualdade social, de condições, de enifatores particulares também, que vai pegar um grande número de pessoas e jogar no lixo humano e vai transformar em pessoas derrotadas. Mas só que existe mais gente que desiste do que gente que fracassa. Professor, obrigado por dividir a sua experiência e o seu conhecimento conosco. Obrigado a você pelo convite e vamos aguardar o próximo. Obrigado, professor. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. e voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto